Ministro, a gente está em contagem regressiva para a Copa do Mundo, inclusive hoje tem aí o anúncio oficial da cidade-sede aqui no Brasil, lá em Zurique. A questão da mobilidade urbana ainda preocupa muitas cidades, muitos estados. Aqui em Brasília, por exemplo, o calcanhar de Aquiles do governo é o transporte público. Ele pergunta como é que está o cronograma de investimento do PAC da mobilidade urbana visando a Copa do Mundo. Olha, Rodrigo, a sua pergunta foi muito oportuna. A gente não só quer fazer a obra para a Copa, mas nós queremos deixar um legado para as cidades. Isso é muito importante. Nós tivemos um encontro, um balanço do PAC Copa e PAC Mobilidade Urbana e todos os governadores, todos os prefeitos se comprometeram as obras estarem prontas em dezembro de 2014. Então, iniciar o início previsto para dezembro de 2011, ou seja, licitar até dezembro de 2011 e concluir dezembro de 2014. Mas é importante que se diga que a gente sabe que os grandes problemas hoje nos grandes centros é mobilidade urbana. E é por isso que o governo federal está disponibilizando 30 bilhões para a gente não só qualificar o transporte público, mas deixar um legado para a cidade. Um investimento na área de estação de transbordo, na área de corredores exclusivos, metrô, BRT, VLT. Em Brasília, nós temos duas propostas. Um investimento mais ou menos de 800 milhões. E o governo do estado já deu entrada na cena analisada e eles se comprometeram de fazer isso no tempo que dê para atender a Copa do Mundo. Rodrigo, você tem outra pergunta? Tenho sim. Ministro, em relação à Minha Casa Minha Vida, na discussão do orçamento no Congresso Nacional, existiu uma redução do que era esperado para esse programa. Como é que está o investimento neste programa importantíssimo para o governo federal em função dessa redução no orçamento? Não, não reduziu não. O dinheiro da Minha Casa Minha Vida está garantido 100%. Não tem perigo. O que eu posso afirmar é que o dinheiro está garantido para nós fazermos 2 milhões e a presidenta quer ampliar esse número de 2 milhões. O déficit habitacional nós estamos fazendo, é um dos dados importantes para a gente buscar os números dos estados. aqui para o Distrito Federal já está previsto praticamente cerca de 37.990 unidades em função dos dados do déficit habitacional dos dados do IBGE.